E aí pessoal, beleza? Vamos hoje para mais uma aula aí. Hoje a gente vai finalizar a parte de gráficos Hamiltonianos, a gente vai relembrar um pouco do que a gente viu na aula passada e falar um pouco das novas definições, provar alguns resultados. Então é isso. Lembrando todo mundo de tentar fazer os exercícios, tá bom? Que eu passo entre as aulas. Mas a rigor, a rigor, vamos seguir o cronograma, beleza? Então, vamos agora para apresentar aqui o conteúdo. Então, na aula passada, o que a gente comentou na aula passada, né? Na aula passada a gente falou sobre o que é que são ciclos Hamiltonianos e grafos Hamiltonianos. Então, um ciclo Hamiltoniano nada mais é do que um ciclo que contém todos os vértices do grafo, tá? Então, lembrando que ciclo não tem repetição de vértices, então eu tenho que passar todos os vértices do grafo sem repetição e voltar para o início, óbvio que tem. Então, a gente diz que um grafo Hamiltoniano, se ele tem um ciclo Hamiltoniano, né? Exatamente sim. Tá? Então, a gente também fez uma rápida discussão sobre o que é uma condição necessária, o que é uma condição suficiente. A gente viu que essa condição, a gente apresentou essa condição necessária aí, que é basicamente, se você tem um conjunto S, você vai ter que, esse cara aqui todo é o G, então G menos S, você vai ter alguns componentes e essa quantidade de componentes tem que ser no máximo a quantidade de S, né? Porque pra mim sair de uma componente, gente, como eu tenho um ciclo Hamiltoniano, então, pra mim sair daqui eu tenho que chegar lá, então eu tenho que passar pelo menos um cara desse. Mas aí eu posso passar por vários aqui dentro, pra vir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, certo? Então, a gente viu que essa é a proposição, a condição necessária. Relembrando a condição necessária, quer dizer, se você tem um ciclo Hamiltoniano, ela tem que existir. Mas se ela existe, não necessariamente quer dizer que você é um ciclo Hamiltoniano. Tá bom? Isso a gente também viu na aula passada. E a gente apresentou a primeira condição suficiente, que é um teorema de Dirac, de 1952, e hoje a gente vai dar a ideia da prova dele. Beleza? Então, a ideia da prova são três pedaços, vamos dizer assim. Então, eu vou falar rapidamente sobre cada um desses. E o primeiro, que você precisa... tem um comentário que eu quero fazer, que é o seguinte. Aqui, se você observar, se o n é par ou o n é impa, existe uma diferençazinha do grau mínimo, né? Porque o grau mínimo é o inteiro, então... Mas a gente vai esquecer um pouco essa restrição, tá bom? Então, primeiro você tem que mostrar que um grafo com essa condição ele é conexo, porque se não for conexo, ele não é o Hamiltoniano, tá? E pra você observar isso, suponha que você tem... o grafo não é conexo, então você tem pelo menos duas componentes conexas. E... e aí, você pode dizer, qual também das componentes conexas? Ah, uma... o mais balanceado possível é n sobre 2, mas aí você pode pensar, ah, um pode ser maior que o outro, mas aí a condição vale. Tá, então, se você pega um vértice dentro de qualquer uma dessas componentes aqui, se não for balanceado, se você... essa prova vale pro cara que é... tem a menor... a quantidade menor... a quantidade... a menor quantidade de vértices. Tá, então, qual o grau mínimo desse... qual o grau desse cara? A gente sabe que grau mínimo maior ou igual que n sobre 2, isso, isso implica que pra todo... pra todo vértice, o grau de v é maior ou igual que n sobre 2, certo? Então, esse cara aqui já tem n sobre 2, então... só que ele não se liga a ele mesmo, ele tá falando de grafo simples, então... ele pode... ele teria que se ligar com todo mundo, mas mesmo assim ainda faltaria um vértice pra ele se ligar, então, certamente, teria que se ligar pra cá, contareando a condição de não ser conexo, né? Então, a gente sabe que com essa condição do grau mínimo, ele é conexo. Tá? É... então... beleza, então, conexo, já foi. Só apagar aqui pra gente falar os outros. Tá vendo que... ela pode ter ficado umas transições aqui, mas não ficou, então... a gente apaga, não tem problema. Tá? A segunda condição... a gente pega o... 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 de comprimento máximo, certo? Esse... esse P, e a gente vai mostrar aqui, por causa dessas condições, ele tem um ciclo. Tá? Então... como é que a gente provar isso, né? Então, vou separar aqui dois... pra provar esse, você tem... V1... V2... 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 V3, não. Vou passar assim... eu vou chamar de VI... Vai ser importante pra gente, esse VI... Então, aqui, novamente. Vi... Vi... Tá? Então. aqui, novamente. e, aqui, eu vou chegar... VK... menos 1, e, VK... VK... Então, essa prova tem a ver com aquela que a gente viu... de existe um ciclo em grau mínimo dois? Observe o seguinte. Então a gente tem esse caminho, certamente todos esses caras tem grau pelo menos isso, então o V1 ele manda várias arestas para lá, para dentro, e todas caem dentro do caminho, porque senão esse cara não seria o caminho de equipamento máximo. A mesma coisa acontece com o VK, todos os caras mandam arestas dentro desse caminho. Tá, aí a observação é a seguinte, sempre vai existir um vértice, um VI, então o que vai acontecer é o seguinte, vou até mudar de cor aqui, vermelho e azul, que vai acontecer é o seguinte, vai cair um vértice, uma aresta vindo de VK para cá e uma aresta vindo de V1 para cá. Então a gente vai ter uma configuração dessa. Tá, e por que isso sempre vai acontecer? Porque eu observe o seguinte, quantas posições eu tenho possíveis aqui dentro? Obviamente, a gente não comentou, mas se V1 tem arestas para VK, acabou né? Já é um ciclo. Então a gente está supondo que isso não aconteça. Então quantas posições eu tenho? Eu tenho de 2 a K menos 1 para ambos. Então isso me dá K menos 1 para cada, K menos 2 para cada um deles. Tá, supondo que, então a gente pode dizer qual é a quantidade máxima desse K? A N, então você vai ter N menos 2 no máximo, posições da escasa. Só que eles têm um grau mínimo, N sobre 2. E aí, se você disser, ah, então por V1 eu escolhi minhas posições, então quais são as posições que sobraram por VK menos 1? Exatamente, N sobre 2 menos 2. Isso quer dizer que ele sempre vai ter um verso deslocado de 1, tá? Sempre vai existir isso. Então essa condição aqui sempre vai existir. Beleza. Então, espero que tenha ficado claro. Não é uma coisa tão difícil, mas qualquer coisa vocês tinham dúvida, tá? Mas é importante que vocês entenderem. Então, outra forma de ver isso, você pode dizer o seguinte. Ah, eu quero, o VI tem essas posições, essas arestas dentro do caminho, que se conectam dentro do caminho. E, e aí você quer saber quais são, você quer evitar que isso aconteça, né? Então se você quer evitar que isso aconteça, você poderia dizer, ah, então o meu VK não coloca arestas em nenhum desses K anteriores. Mas você vai ver que vai faltar espaço. A ideia básica é essa. Porque o grau mínimo é muito alto. Tá? E aí, beleza. Como é que você fecha o caminho? Assim, ó. Opa, ficou alguma coisa esquisita. Assim. Vou colocar uma cara menor. Assim, né? Então, essa minha aresta é vermelha, vem pra cá, vai vir pra cá, esse cara vai vir pra cá. E eu observo aqui que eu não tenho repetitinho de vértice, tá? E eu consigo fazer essa construçãozinha. Beleza. Então, você sabe que esse seu caminho P, ele te define um ciclo. Tá? Beleza. E aí, mas você precisa dizer que é um ciclo que tem todos os vértices. Aí, aí é mais fácil. Porque se eu tenho um P no meu ciclo aqui, eu sei que, eu suponho que ele não cobre todo mundo, então vai ter um cara sobrando aqui. Tá bom? Bora. E como esse cara acontece como a gente já viu, então vai ter um caminho daqui pra cá. Pelo menos um vértice, sei lá. Um caminho. E aí, P nesse caso não seria o maior caminho, né? Porque a gente teria esse cara aqui como um P' e o P' seria maior do que o P. Certo? Então, seria uma contradição se a gente não tivesse todos os caras. Beleza? Então, com isso a gente prova o teorema de dia aqui. A gente viu que com essas condições elas são suficientes pra dizer que existe um ciclo noturno ali dentro. não tem mais. Beleza. Então, a gente vai ter outras condições que vão ser parecidas, mas o primeiro eu gostaria de observar a seguinte observação, que é a observação de Óle. Óle fez a observação de que, ah, nesse caso, o grau mínimo ser maior ou igual a que N sobre 2 é muito forte. Na verdade, o que a gente precisa é algo dessa forma. Tá? Onde dois versos, que o grau, a soma deles é maior que N. E aí, óbvio, né? Porque se você observar que você vai ter os dois extremos e a quantidade de arestas vai ser maior do que esperado, então você vai conseguir construir esse joguinho que a gente fez anterior aqui. Então, o teorema de Óle fala o seguinte, se a gente tem um gráfico G simples e a gente tem, e suponha que existem dois versos adjacentes com esse grau, onde os graus tem essa condição aqui que a gente comentou antes, então o G vai ser um miltoniano e somente se eu adicionar esses dois caras vai ser um miltoniano também. Tá? Você não vai provar esse teorema, mas é importante que vocês trolem, tá? Basicamente, a gente vai ter esses três passos anteriores e é legal que você tente fazer esse exercício. Tá bom? Aqui o exercício. Pra você provar, um lija e um rolo de macarrão que vai dar trabalho. Tá bom? Então, tentem fazer essa prova aí. E aí tem outra condição que a gente vai ver usando esse fecho homiltoniano ou homiltoniano é, ao pegar esse gráfico G, você vai visualizar dois pares ou um par de vértices que a soma dos graus deles é maior que n. Se for, você adiciona o arrasto. E aí você vai repetindo isso até que não exista mais pares que satisfazem isso. Tá? Um exemplo bem simples a gente pode ter. É até o exemplo que tá no livro do lado do Oeste, né, se a gente tem um cara assim. Então, o seu n é igual a 6, tá? Então, você precisa de dois vértices que a soma deles seja um 6. Então, esse cara aqui tem três e esse cara tem três. Então, você vai adicionar. Opa! Vou apertar de vermelho. Vai adicionar essa aresta. O mesmo pra essa outra, sabe? Beleza. Daí, se você... Agora, você pode observar o seguinte. Esse cara, junto com esse, agora tem 6 também. A soma, né? Porque esse aqui aumentou e daqui é 4, aqui é 2. Então, eu vou ter 6 também. Então... Eu posso fazer... Eu tenho que ligar aqui. A mesma coisa. Desço pro outro lado. E a mesma forma desses caras aqui. Tá? E por último, você chegou... Você vai ter... Só tem um par de versos que não tem. E são esses dois aqui. Eu botei de rosa. E aí... Então, você pode... Você deve adicionar. Tá? Então... É... A gente chama... Esse ser caligráfico... G... Do fecho. Então, o G... Isso implica que o fecho... G... É... Isomorfo ao K6. Tá? Nesse caso, é o K6, né? Obviamente, se vai... São ofensas. Esse... Eu botei... Você vai fazendo isso. Você vai observando que... Nem sempre vai ser o grafo completo. Obviamente. Tá bom? Tá. Então, eu tenho uma pergunta... Associada ao fecho. Que é o seguinte. Afinal, esse fecho tá bem definido? O que que ele tá bem definido? Quer dizer que... Dado um grafo... Independente dos pares que eu for escolhendo... Você vai sempre chegar... No mesmo... Grafo... Resultante, né? Vai ser sempre... O fecho de um grafo vai ser sempre único. Tá? Então... Pra provar isso... É... Você supõe... É... Que tem... É... Você vai ficar com um exercício. Obviamente. Mas supõe que tem... F1, FK... G1... G... L... Então... Esse... Você supõe que... Não tá bem definido? Ou seja, que gera dois caras distintos. Esse cara aqui vai gerar... Um... GF... Esse cara aqui vai gerar... Um... GG... E aí você tem que mostrar que... De fato, sempre acontece que esses dois caras vão ser iguais. Independente da forma que você adiciona as arestas. Tá bom? Então... Essa é a ideia e fica como exercício. Tem no livro... A resolução... Esse é um lema no livro, na verdade. Então... Mas tente fazer, tá? Que vale a pena vocês quebrarem um pouco a cabeça com isso. Bom... Então... Baseado no fecho, a gente tem essa outra condição... Necessária... Que é de bond... Estipatão... Que... É o seguinte... Ele tá dizendo que... Se um grafo é ameltoniano... Ele é um grafo é ameltoniano... Se somente se... Se o fecho é ameltoniano... Tá... Então... A ida é muito fácil... Ne... Porque... Um grafo é ameltoniano... O fecho... Se ele é ameltoniano... Se ele é ameltoniano... Se ele só tá adicionando arestas... Então... O mesmo caminhão vai funcionar nos dois... Então... O grande lance... É a volta... Né... Então... A ida é especial... E a volta... Imagina... O seguinte... Isso aqui... Eu tô... Supondo... Que esse cara... Que isso aqui... É as minhas transformações no grafo... Pra chegar no fecho... Tá... E ficar no fecho... O que é que eu tô querendo dizer? Eu tô dizendo que se eu tiver desse cara... Partido... Se esse cara é ameltoniano... Ou seja... Se esse cara aqui é ameltoniano... Esse cara aqui vai ser ameltoniano... Mas... Observe que isso é... É a mesma coisa de falar... Que todos esses caras aqui dentro... Vão ser ameltonianos... Tá bom? Então... A prova disso... Primeiro... A gente tem que observar o seguinte... Então... O caso trivial é... Se G é igual ao próprio fecho... Não tem graça, né? Porque aí é o mesmo grafo... Não faz sentido... Mas... É... Então... Você consegue mostrar o seguinte... Que GK... É ameltoniano... Opa... GK... É o próprio cara, né? É o próprio fecho... Então... GK... Menos um... É ameltoniano... Como? Observe o seguinte... Pra ele ser ameltoniano... O que a gente tá querendo dizer aqui... É que... Se esse cara... Se o G... Se a gente saiu de GK... Mais um... Menos um... Pra chegar no fecho... Então... Quer dizer que existe um par de vértices... V e U... Tal que... D de V... Mais... D de U... É maior ou igual a N... E... Ao adicionar... A gente tem um grafo... Ameltoniano... Isso parece muito... Com quem? Com o enunciado do U... Teorema de OI... Certo? Vai lembrando aqui... Então... G é ameltoniano... E somente se... G mais U... É ameltoniano... Ou seja... Esse cara aqui... Tá fazendo o nosso papel do fecho... E certa... E a nossa hipótese é que o fecho é ameltoniano... Então... Pela... Essa hipótese aqui... De existe um par de vértices... Tal que isso satisfaz... Também está dentro da condição de... De... Do fecho... Então certamente... Pelo teorema de OI... Isso sai... Tá? Então... Pelo teorema de OI... A gente... Então... Isso aqui... É basicamente... O teorema de OI... Então isso aqui... OI... Teorema de OI... Teorema de OI... Eu vou ter que K-1 é ameltoniano... E aí... Eu posso aplicar isso sucessivamente... Até chegar... Que G... É ameltoniano... Certo? Então essa é a ideia da prova... É... Essa ideia... Dessa prova... Ela usa... Basicamente... O teorema de OI... Então... O... O... O exercício que vocês tem que fazer... É provar o tamanho de OI... Certo? Desculpa... Bom... E por último... Agora... Pra... A gente falar dos exercícios... Né? Que... Certamente sempre tem que ter exercícios nisso... Eu vou apresentar... Uma... Uma definição de produto cartesiano entre dois grafos... Ela não é muito difícil, tá? É... Basta vocês fazerem alguns exemplos... Alguns exemplos... Que é a seguinte... Então a gente vai ter... O produto cartesiano... A gente... A gente vai... Definir... Onde os vértices... De fato... São... O produto cartesiano... É um par... Né? Onde o primeiro par é do... Se a gente... Tá fazendo... G cartesiano H... Então vai ser... O primeiro... Elemento do par vai ser o vértice de G... E o segundo elemento vai ser o vértice de H... E a gente vai dizer se... Se são adjacentes... Se somente sim... Essas duas condições... Uma dessas duas condições... Opa... Então... Esses dois caras aqui... Vão ser adjacentes... Se isso... Opa... Se isso... Ou isso... Acontece... Tá? Então... Um exemplo bem bobo... Se a gente tem... Duas arestas... A e B... 1 e 2... Para facilitar... A gente vai ter... Todo cartesiano... Vão ser quatro vértices... A gente vai ter... A1... B1... A2... B2... B2... Tá? Então... Basicamente... Se você observar... A gente está... Olhando... Olhando... Aqui dentro... Esse cara... Vai ser... Exatamente... O AB... Certo? Por quê? Porque... O 1... E o linha... Desculpa... Vai ser... Basicamente... Isso... Vai ser... Vão ser... 1... 1... Né? Então... Certamente... Vai depender... Da arestas... Só de AB... A mesma cor... Para esse outro cara... Certo? E aqui em cima... A gente observa... Que vai ser o primeiro caso... Vai ser quando... 1... E o linha... Foram iguais... Que A e A... Então... Esse cara... Seria assim... Esse cara... Seria assim... Beleza? Então... O... Pela definição... Tá... Esse é um caso... Muito... Facinho... A gente pode... Pensar em outros... Em outros... Grafos... Um pouco mais complexos... Ficadinhos... Vamos ver... Assim... Se a gente pega... Um C4... E... Um cara assim... Isso aqui... Basicamente... Vai ser... Eu tô fazendo... Esse aqui como G... E esse aqui como H... Se vocês fizerem... O desenho... Os rotos... Tudo bonitinho... Entende? Vocês vão... Vão ver que vai... Vocês podem desenhar... Essa forma... Cada... Vértice... De um... Dos caras... Vai virar... Um grafo... Vocês podem observar... Isso... E como C4... Tem... Arestas... Todos... Então... Esses caras... Vão se ligar... Certo? Não vai ser assim... Corri... Deixa eu... Vou botar o topo aqui... Então... Vai ter as arestas... Aqui... 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 E aqui... E aqui... Beleza? Então fica como... Esse exercíciozinho... Vocês... Fazer para gráficos mais complicados... Mas basicamente... Você pode substituir... Um vértice... É... Um grafo... De um vértice... Do outro... Tá bom? Beleza! Então... Espero que tenha ficado... Fácil de ver isso... Mas se você fizer algum exercíciozinho... Alguns poucos... Vocês já pegam... Essa ideia... Acho que a grande sacada... Mais difícil... É vocês entenderem... Esse tipo de construção... Para ficar... Mais... Bem organizado... Então... Vocês pegam um dos grafos... E substituir os vértices... Pelo... Pelo outro grafo... E... Aí... Você vê como é que... Conecta eles... Tá... Então o exercício... Vai ser... Provar que... O produto cartesiano... De dois grafos... Hamiltoniano... É Hamiltoniano... Tá... Eu vou deixar vocês... Fritarem a cabeça... E... Tem um outro exercício aqui... Com definição que a gente não viu... Que é a definição de cubo... K dimensional... Ou hipercubo... Dimensão K... Ou... Esse... QK... E aí... Aí que vem a grande sacada... Eu vou deixar que vocês... Procurem... Essa definição... E provem... Que ele é Hamiltoniano... Tá bom? Então... O... K igual a 2... Vai ser fácil... Mas... Você tem que provar pra todos os K... Tá... Então... Fica como exercício... Esses dois... Probleminhas... Um dedo... Esses dois... Vai cair na prova... Ou... Na prova... Na lista... Tá bom? Então... Tentem fazer esse exercício... Beleza... Então... Acho que por hoje é só... A gente viu... Esse lance de conectividade... Desculpa... De fecho... Newtoniano... Na próxima aula... Que a gente vai começar... Um novo tópico... Que se chama... Conexidade... Tá... Então... A resolução... Essas definições... De cubo... De hipercubo... Tem no... No livro... Do... Douglas West... Então... Procurem lá... Vale a pena... A nossa caveirinha... Pra vocês não deixarem acumular... E o próximo... Vídeo... A gente já entra... No tópico de conexidade... O que é conexidade... Só pra vocês terem ideia... A gente sabe... O que é que é um gráfico conexo... Né... E... Então... O que a gente vai estar interessado... É o seguinte... Beleza... Se eu tenho... Um gráfico conexo... Quantos vértices... Eu preciso retirar... Pra desconectar ele... Ou quantas arestas... Né... Por exemplo... Se você tem uma árvore... Certamente... Se você tirar uma... Uma aresta... Ele já fica desconecto... Se você tirar um vértice... Que não é folha... Também já fica desconecto... Então... A ideia é... Ver quão robusto... É... A conectividade... De um gráfico... Tá... Então... A gente vai... Trabalhar em cima disso... Beleza... É... Então... Por hoje é só pessoal... É... Valeu... Desculpa... Qualquer coisa... E... Não deixem de fazer exercícios... Semana que vem tem mais... Valeu... Tchau... Fui... Tchau... Tchau...